A carga, sim, tá, não, não é nada disso, tua planta tá fraca, muitos anos você nunca mexeu nela, ela nunca foi adubar do chão, nunca foi nutrida, foi? Não, que é meio assim, meio assim não é resposta, que que é meio assim? Coloca o que? O que? O que? O químicos? Tá, quantas vezes você colocou? Algumas vezes ou muitas vezes? Então, quando você tá num vaso? Tá no vaso. Então, como ela tá no vaso e você colocou adubo químico lá, a raiz não tem pra onde fugir, porque ela tá sentindo a agressão do adubo químico, já que o adubo químico tá no vaso, tá em cima da raiz, a terra tua tá ácida do vaso, com o adubo químico, quando ela tá presa no lugar, a terra fica muito ácido em 60 a 90 dias. Então, a primeira coisa pra segurar a carga da flor, como tua terra tá ácida, ela derruba a flor sozinha, por acidez. Primeira coisa é calcário no teu vaso, pica com a terra, rega um pouco, depois de 90 dias, aquela tua terra do vaso já tá ficando alcalina, normal. A próxima florada começa a segurar. Ela tá caindo porque a tua terra deve estar com falta de nutrição e ácida, porque você colocou muito adubo químico lá atrás. Por isso que a florada cai. É indicativo que a terra tá ácida. Tá no vaso. Ela não teve como fugir com tanto adubo químico. E o que ela tá indicando pra você? Tô ácida, porque a florada cai. Você entendeu o que eu falei? Por que caiu a flor então no teu vaso? Por que tá ácido? Isso. A raiz não teve pra onde fugir, ela ficou presa, o adubo químico caiu bem em cima dela, a planta começa a regredir. Simples. A hora você começar a usar a primeira vez calcário no teu vaso, mexe com a terra com uma colher. Depois você vai usando uma vez por mês um pouco de churume. Sabe o churume? Você não tem usado o churume no teu vaso? Tá vendo? Se você estivesse usando o churume, as flores não estavam caindo. Porque o churume faz a terra voltar pro alcalino, como se fosse calcário. Você vê como eu sei da tua história? E eu fui na tua casa? Você me contou isso aí fora? É o sintoma da planta, você não tá fazendo o churume. Você tá vindo aqui no curso, você não tá fazendo o que é pra fazer. Pera. Você não tá fazendo o que é pra fazer. Por que que então você vem aqui? Você não tá fazendo, por que que você vem? Não, mas você não tá fazendo. Não, não faz. Não faz. Você é outro brasileiro. É que nem elas. Tudo meia boca. Parem com essa mania. Tudo meia boca. Faça um direito, olha. Porque o teu vaso regrede, ele vai continuar regredindo. Se você não fizer o que a gente fala, daqui aonde você vai falar que o Sérgio falou um curso que é um lixo. Minhas plantas não dão fruta. Eu tô falando por isso. Lá na frente, não reclame do que eu tô falando que não deu certo. Não tá dando certo porque vocês não fazem o correto. Não joguem no meu colo o problema depois. Tá claro? Entendeu o que eu falei? Eu tenho um lixo inteiro aí em baixo. Eles já tinham um clube enorme no mesmo tratamento. Só que a mudada já não ficava... Ela sentiu mais. Não. Se ilude. Faça tudo igual, sem agressão. Teus vasos vão melhorar mais ainda. Entendeu? Você entendeu o que eu falei? Não. Não, tem. Seria bom. Não trocar terra, mas ajude a raiz. Põe um pouco de terra nova no mesmo vaso. Põe um, dois quilos de terra nova em cima. Pronto. Só isso. Nada mais. Já falei. Adubou com a matéria orgânica, puxa a terra e acabou. Não, vamos chegar lá. Pode, pode, pode. É que eles não estão vendo o vídeo nosso. O pessoal está com preguiça de olhar no... Quantos vídeos nós temos? Trinta? Não, fala a verdade, pô. É isso? Tá. Então, como é muito vídeo, tem gente que deve estar com preguiça de tocar o dedo lá. Deu para entender? Aí o pessoal não vem, vem aqui e me pergunta tudo que já está lá nos vídeos. Então, não olhe um vídeo, não adianta, meu amigo. Não precisa me perguntar muito. Já dá para ter uma base. Dá para ter uma base. É, que vocês querem uma panela. Lógico. Lógico que rachou. Por que que rachou a fruta? Aquele racho preto. Cheio de bolinha preta. Por quê? A senhora conversa com a planta. Não adianta. É tratamento. Espera um pouquinho. Quando a senhora aprender a fazer a calda bordalesa, vai fazendo com calma, a senhora vai ver nos vídeos. A mangueira precisa de duas pulverizações por mês no nosso clima. A planta toda, a fruta também, desde quando ela é pequenininha, com a calda bordalesa duas vezes por mês, o ano todo. O ano todo. Quando a senhora começar a fazer a calda bordalesa, pulverizar o pé de manga todinho, as folhas e as frutas, esse sintoma vai acabar. Qualquer fruta, né? Qualquer fruta. Qualquer fruta. Entendeu? Estou te adiantando que a senhora vai ver nos meus programas. Deu para entender? Não sei, o problema é teu, não é meu? Fala. Do chão? Pode. Se tiver curtido, curtido. Não cru, senão vai queimar raiz. Se for curtido, você pode pôr por cima do chão, sim. Com um pouco de palha. Mas não joga nunca fresco, nunca ele sozinho. Ele evapora rápido com o sol, ele sai o nitrogênio dele. Envolve ele com um pouco de terra, junto, e joga longe do pé, com a terra. Vou espalhar. Espalha com a pá. Longe. Longe do pé. Não joga no tronco. Longe do pé. Isso. A vareta, você diz meia lua. Sim. Eu fiz a minha lá, eu peguei quatro pés. Duas jabuticapes, uma polcã e um pé de... Quatro. Eu fiz uma vareta no meio, claro. Tudo bem. Serviu pra eles. Serviu pra eles. Uma valeta pra quatro plantas. Dá certo, você vê. Já ajuda. Você não precisa ficar cortando o teu terreno todo igual o tatu, furar. Às vezes uma valeta de dois metros, você sustenta quatro plantas. É o que eu faço lá. Tá bom, tá bom. Não melhorou um pouco? Melhor bastante. Então, mas só se elas foram crescendo muito e você não podar abrir as plantas, elas vão tumultuar. Daqui dois anos, a própria sombra vai matar as plantas. Não, não, não. Eu não quero criar aquela grande. Então, você mete a tesoura no meio, abre as pernadas lateral baixas. Aí você mantém a planta. Duas vezes, pessoal. Fala. Eu comprei dois tipos de pernadas. Quando eu comprei um pessoal, o meu o que é é o fresco. Parece que a terra tá úmida. Não, tá fresco. Não, perigo. Não põe na planta. Não põe na planta, queima. Que ele vai fermentar, ele fica a 60 graus de calor. Normalmente. Num canto do sítio. Ele tem que passar por um processo por 40 dias sozinho. Num canto na sombra. Deixa ela quieta. Não cobre nada. Deixa 20 dias ela lá assim. Depois de 20 dias, vira ela de lado com a pá. Pra continuar a fermentação. Na sombra, não no sol. Depois de 40 dias, você pode usar ela. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Eu comprei uma só. Uma casa aqui. Mas cada dia, o senhor sabe. Eu saio de 20 quilos, só que ela fica a câmara. Ela quer só... É, tem muita serragem no meio, um pouco. Eles põem um quilo de esterco, de galinha e dois de serragem. Acontece. Não presta isso. Razoável. Razoável. Não vamos falar não presta. Razoável. Razoável. Tem, não, esterco de codorna seco. Tem Itaquera. Tá no nosso grupo lá, o Osvaldo. Que tem 40 mil granja. Tem, tem lá com o Virgílio. O pessoal tá buscando lá. Tem pacote de 2 quilos prontinho e saco de 30 quilos. Barato e bom. Passando o aquário lá pra cima do aquário. Do lado do cemitério do Carmo. Passa o cemitério mais um quilômetro. Ele tem o telefone, pera com ele. O Osvaldo atende lá todo mundo. Então, a forma que eu condicionei meu granja está errado. Eu coloquei para secar. Secar onde? Secar onde? No quintal. Aberto. Aberto. No sol. No sol. Não, está errado. Perdeu a nutrição. Já evaporou com o sol. Você vai ter uma matéria orgânica. Pobre. Era para estar na sombra. Meia úmida. Na sombra. Quieta. Não no sol. O nitrogênio foi embora. Deixar ele coberto? É uma matéria orgânica. Pobre. Ponto. Puxou a dona. Não, está louca. Só que está louca. Não, já pararam. Aqui, pessoal, é que tem muita gente nova. O Carlos deu uma lembrança. Pessoal, só um minutinho. O Pálida está para chegar. Aí a meia hora é com ele, tá? Quem já vinha pulverizando as videiras, quem está no nosso grupo, pulverizando sempre com a calda bordalesa, tem folha no pé até agora, porque a calda bordalesa segura a folha até maio, junho. Isso é muito importante. Só que quando chega junho e julho, as pulverizações de calda bordalesa, para quem já tem pé de uva, não se pulveriza mais junho e julho, as folhas de uva, que é para a folha cair, para ela dormir junho e julho, tá? Então junho e julho não tem pulverização de bordalesa nenhuma, a não ser só o tratamento de inverno agora, que é pulverizar com ou enxofre, ou óleo mineral, ou calda bordalesa. É que às vezes estou falando coisa, tem gente boiando aí, tem gente olhando a minha cara assustada. É que se chegar agora, vocês vão entendendo aos poucos a coisa. Tem coisa que estão pedindo para me falar, eu não quero falar, porque vou assustar um monte de gente nova. Por isso que eu estou falando hoje só o básico, que é o que se faz em junho, que é para o pessoal não ficar tumultuado no raciocínio, senão eu vou falar coisa para quem chegou agora, vai falar, o que o Sérgio está falando? Pois tem coisa que eu evito de falar. Entenderam o que eu estou falando? Entenderam nada, né? E todo mês você coloca o churume, que é água com aquele esterco que curtiu, rega, um pouco você põe, um pouquinho. Então vamos supor, explicar, você põe 5 litros no mês todo, por pé. Tem que explicar, senão vão achar que põe 5 litros todo dia, cuidado com o que fala. É um pouquinho, é o teu hábito, você faz aos pouquinhos, mas quem regar o pé de fruta uma vez por mês, que é obrigatório com qualquer churume, quem quiser saber o que é churume, é simples, está nos nossos vídeos. 5 litros desse caldo, joga longe do pé de fruta uma vez por mês, o ano todo. Então jogando o churume no chão da chácara, em volta da árvore de fruta, e pulverizar duas vezes por mês o teu pomar, você vai ter fruta sim. O churume é uma grande energia líquida que vai no chão. Mesma coisa, um churume, menos quantidade é um copo, um copo por vaso. Você não vai colocar 5 litros num vaso de churume. Uma vez por mês, a dose menor na proporção, só isso. Lógico que não. Pálido, é lógico. Tem menos sol agora, é, porque o raio solar, março, abril e maio, é menos raio de luz. Porque a noite é mais cedo, 5 e meia está escuro. Menos raio de luz, a folha, normal. Tem menos raio de sol, abril, maio e junho, normal. É normal, porque ela está forte. Tudo bem, nada de errado. É um bom sinal. É um bom sinal. Só que quando você for podar, esquece as folhas. Daqui a um mês, quando for podar, você esquece as folhas. Mete a tesoura antes, já água tudo no lixo. Porque a poda da videira é curta. Às vezes você tem um galho de 2 metros, não vai ficar os 2 metros. Então vamos podar com palmo lá atrás. Vai ter poda na chácara para quem quiser ver, julho e agosto. Entendeu? É que é difícil eu ficar falando para quem é novo aqui. É complicado. Primeiro eu vou, pretendo ir na chácara, vai fazer uma poda lá. Depois fazer na tua casa, é isso. Normalmente. Fala. Tem alguma pessoa que já podaram em junho. Quem mandou podar em junho? Não, a gente sabe que é uma profissional. Aí eu te pergunto, quem mandou podar em junho? Não, mas tem data. Os vídeos tem data. O Virgílio põe data da poda. Então, quem podou agora é um erro mais ou menos. Paciência. Pode vir uma geada, um frio julho para agosto. Quem está podando agora, tem gente... Olha, espera aí. Espera um pouquinho. Vamos parar. Recado para lá. Virgílio, você está filmando? Chega aqui perto de mim. Faça favor. Chega bem perto, bem perto, bem perto. Bem perto, mais perto. Vamos parar de ter pressa de podar as plantas na época que não é correto. Ninguém está mandando podar pêssego, uva, pera e caqui, maio para junho. Ninguém falou isso. Que tanta pressa de podar. Está errado. Está errado. Não é assim, gente. Olha o que a gente fala. Depois vai dar errado. Vamos falar que eu estou falando errado, hein. Não façam isso comigo. Não me bota na parede que coisa que eu não fiz. Está escutando aí? A poda de inverno em nosso São Paulo é julho para agosto. Ponto. Estão podando antes? Vai dar errado. Vamos falar que eu ensinei assim. Eu não ensinei assim. É problema teu, não é meu. Está respondido? O que pode acontecer? Você podou cedo, maio para junho. Brotou lindo, maravilhoso, maio para junho. Vem uma frente fria ou uma geada, vai queimar todo o teu galho que brotou 40 dias atrás. Não era para ter brotado. Pode vir uma frente fria, tuas brotações vão todas queimar por frio, ou julho ou agosto, porque o galho já vai estar com 2 centímetros de broto novo. Errado podar cedo. Já falei isso, mas não adianta. O pessoal quer fazer? Façam. Façam, mas não me culpem. Ponto. O que? Para as pessoas que botam antes assim, vai fazer regressão. Depende do clima do Brasil. Tem planta que você pode podar maio para junho no Brasil. Eu estou falando clima da grande São Paulo. Ponto. Eu não sei se você está falando de onde? Manaus, Maranhão ou Pernambuco? São Paulo. Pronto. São Paulo apodem julho para agosto. Acabou. Se você é Maranhão, se você está em Pernambuco, se você está em Manaus, eu já não sei que o clima é diferente. Então cuidado com o que vocês estão fazendo. Entendeu? Tem que saber que região você está do Brasil. Aí você responde. E não meter a tesoura qualquer hora do ano que você acha que é. Eu não estou falando isso. Tem norma. Não fujam da minha norma. Depois vão dar paulada em mim? Dá um senhor, pô. Fala. Ela. Espera só um minutinho. Eu tenho uma muda de barreira no saquinho. Qual o mesmo fato que ela está perto? Então. Você vai dar resposta para mim. De que forma? Tua muda está em que aspecto agora no saquinho? Como ela está? Ela está sequinha. Está sequinha. Está sequinha por quê? Ela morreu ou o quê? Ela não morreu. Ela foi uma pontinha verde, mas ela entrou também. Ótimo. Você não vai podar ela agora, em julho? Você vai podar esse galinho comprido, vai deixar bem curtinho. Vai começar a brotar em agosto. Vai começar a brotar. Você acha melhor podar, já brotar no chão em seguida? Ou você acha que é mais lógico podar em julho, esperar crescer um palmo, dois palmos broto e botar em setembro, outubro, na primavera, no chão? O que é mais lógico? Eu podaria em julho e em julho? Não. Não? Não. Espera brotar ele no saquinho, na primavera. Espera brotar um palmo, um palmo e meio. Brotou bonito, já é fim de setembro. É primavera. Você põe no chão que ela reage melhor. Só isso. Se ela for viajar, então melhor ela viajar agora. Porque eu vou para outro lugar. Depende do lugar. É longe, é outro estado? Onde vai? Depende do que é. É Lorena. Não, Lorena é aqui. Lorena é aqui. Não. Ela está brotada daqui dois meses, põe no carro e leva no carro brotadinha. Não vai pegar. Ela é que nem o Virgílio, joga no chão e quebra os galhos. O broto. Porque ele é esculachado. Ele já quebrou um monte de broto e de muda. É impressionante que ele quebra de muda. Eu não sei para que ele faz muda. Brotou bonitinho. Ao invés de tomar cuidado, ele põe atrás do carro. O carro vai chacoalhando. Quando ele chega lá, quebrou os galhos da muda. Põe numa caixinha, leva no colo. Não faz que nem ele. Você entendeu? Deu para entender? Pode levar brotado. Não acontece nada. Desde que você não quebre os galhos dentro do carro, né? Não joga na porta-malha e põe a mala em cima. Eu sei como é o brasileiro. Manja bem. Fala. É. Estava falando aí. Deixa eu entender. Eu tenho aquelas mudinhas de cavalo que ainda estão no bala em cima. Elas estão pequenas. Eu vou botar. O cavalo? É. Mas você vai plantar no chão mais para frente? Ou aquelas que estão lá. Então, pode... Então, pode um pouquinho, só a ponta. Só um pouquinho. Deixa brotar bem em setembro. Deixa ela pegar força. Em setembro, você põe no chão. Poda? Não curtinho. As pontinhas dela, só para provocar ela. Quando ela brotar bem, aí você põe no chão. Setembro, outubro. Não tem pressa. É isso que você perguntou? É. Eu vi você falando para rodar no saquinho. No caso dela, que já é uma mudinha, não é cavalo. Já é uma mudinha. Se quiser fazer um enxerto no próprio saquinho... Pode. Se ela estiver bonitinha, pode enxertar agora. Pode. Pode enxertar. Quando ela começar a querer brotar daqui a um mês, põe no chão. Ah, o enxerto é bem forte. Pode. Pode sim. Fala. Depende do tamanho dela. Não importa a altura. Qual é a grossura? É uma muda grande? Bom, tem um jeito. Tem um jeito. Se você cavar bem longe dela, vai pôr no água, no balde. Cava um pouco mais. Vai cavando. Você vai cavar uns quatro, cinco palmos. Longe dela. Você vai achar lá embaixo o peão dela. Lá embaixo. Ela está assim alta, não está? Você vai serrar ela na altura da sua barriga. Serrar ela. Tira ela serrada do chão. Você vai tirar pelo menos com três palmos de raiz. Você consegue transplantar ela agora em junho. Dá tempo ainda. O que é? Não lembro o que é. Já secou todo? Morreu? Esquece. Serra perto do chão, tira fora. Morreu, morreu, tira fora. Planta outra coisa. Morreu, morreu, amiguinho. Acabou. Não tem erro. Fala. Agora você está falando outra história. Morreu ou não morreu? Para a gente já morreu. Para você, não sei. Tem que ter certeza. Não. Presta atenção. Às vezes, o cítrio, ela está aqui. Uma galha, por um motivo qualquer, está secando. Mas a galha lateral pode estar viva. Aí você serra onde está toda morta. Você que a parte viva, reviva. Tem que ver a planta. É que você falou que ela morreu totalmente. Ela está morta. Está morta ou ressuscitou? Ela não está morta. Onde eu andei cortando com a tesoura? Está seca. Uma tela embaixo com a tesoura? Mas você viu que toda ela está seca? Toda ela? Toda. Então morreu. A parte grossa não mexeu. Não. E se a grossa tiver... Tira a casquinha com a faca. Ó. A parte de baixo não mexeu. Então, peraí. Já mudou a conversa. Tira a casquinha do tronco. Se ela estiver verde, serra ela curtinha. Aí ela vai brotar, broto novo. Pode ser que uma serrada no tronco revive. É outra conversa. Você entendeu o que eu falei? Entendeu? Não, é o jeito de cortar. Não. É ferramenta afiadinha. Não. Não, é bom. Eu tenho tramontina também. É o jeito. É o jeito. É o jeito. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Que daqui a pouco o padre vai chegar? Vamos perguntando. Fica à vontade. Ela cai. Ela cai. Não. Só pode aliviar a planta. Não podar drástico. Pode podar um pouco as pontas. Pode. Quando a fruta vingar, fica a tamanho de uma azeitona, ela também precisa da pulverização da cauda bordalesa. Então, como a planta é nova ainda, ela não segurou muita fruta, porque é nova. A próxima vez agora, a próxima florada, ela vai ficar um pouco mais vigorosa. As pontas, tira um pouco do meio para não ficar fechado, tira o meio, deixa aquele esgalho mais compridinho. Então, corta só um pouco as pontas agora, continua tratando ela com matéria orgânica. Está no vaso, né? Com matéria orgânica nela e aguarda que ela é muito nova. Mas ela vai melhorar. Ana, Ana, ela melhora. É só isso. Tivemos na semana no sítio, lá em Boituva, né? Tivemos também em Boituva, também no sítio do... Já foi postado do Tiago também. Lá fizeram um tipo de trabalho e ali tem um programa dele tirando umas mandiocas do terreno dele, extremamente impressionante, ainda não foi postado. Um trabalho bem bacana, tem um terreno muito legal. Então, tivemos Boituva em dois locais e estou indo em vários locais. Eu achei que eu ia ter que diminuir meu serviço. Depois da morte do Genilson, só triplicou. Não consigo segurar, não dá. É muito estranho. Agora, esse trabalho pior na região de São Carlos. Porque já me falaram que ali ele já avisou alguns prefeitos da cidade e lá o pessoal quer me conhecer. Então, eu acho que o negócio da fazenda vai juntar... Quem lembra? Alguém conhece? Não lembro. Eu estive lá faz tempo. Não lembro as cidades em torno de São Carlos. Alguém lembra? Araraquara. Tem mais... Ribeirão Preto. É, Ribeirão Preto mais longe um pouco. É. É, Caminho. Rio Preto. É Rio Preto. É Rio Preto. Não, Brotas está mais para lá. Não. Bom, enfim. Ele me falou, talvez ele vai confirmar, cinco, seis prefeitos do entorno de São Carlos já souberam dessa conversa da fazenda. Rio Claro. É, Rio Claro. É isso, Rio Claro. Então, esse pessoal está nos aguardando para ter uma conversa. Ele falou que eu vou com ele, que ele quer que eu vou com ele. Até o reitor, o chefão lá da faculdade de São Carlos, se ele ver essa gravação, que eu não sei quem é, que o padre já esteve conversando com ele, já convidou o padre Basílio para ir lá na faculdade de São Carlos, de agronomia, eles querem entender o que é que ele quer, diz o padre para mim. E ele falou, quando eu for para lá daqui dez dias, ele vai me avisar, eu vou com ele primeiro, já na faculdade de agronomia, para ver o que eles vão conversar, mas ele quer que eu vou com ele. Eu só te dou uma pergunta, mas você indo lá e atendendo esse pessoal lá, que não é uma dúvida mais, não? Não, logo mais, logo mais, não precisa ter, vocês já estão comigo há três, quatro, cinco anos, não sei. Não vou abandonar, você já sabe o que tem que fazer. Não preciso ficar aqui muito mais tempo. Não, vai chegar uma hora, a gente não tem muito mais o que fazer aqui. Uma hora vai acontecer. Não. Não, você vai olhando no YouTube ou vai atrás de mim. Pega o ônibus e vai para São Carlos. Eu acho, eu acho, eu acho que o trabalho ali vai me consumir muito tempo. Eu estou desconfiado. Pode ser, não sei, vou chutar, não sei. Pode ser que o nosso trabalho aqui, a partir de alguns meses para frente, vai ser um mês aqui sim, um mês não. Porque eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Porque se ali crescer muito, eu não vou ter como falhar lá um sábado, um domingo. Não sei. Não me pergunte que eu não sei. As coisas vai andando, eu não sei. Vai andando, vai acontecer, eu não sei responder. Hoje eu não sei te responder. Não, eu que eu cansei dele. Chega ele para lá, chega. Ontem estava comigo, antes de ontem, não aguento ver mais a cara dele. É, sempre alguém, é. Quem ia perguntar alguma coisa para a gente dar andamento? Ela falou, não, é eu que queria dar uma ideia assim, né, boa. Dei para nós. Para os seus seguidores, o padre reserva lá uns três dormitórios para receber seus seguidores. Não, isso não é problema. Não. Porque diz que a sede da fazenda, que eu não conheço, eu vi foto, ele tem foto aqui. Tem 30 salas e quartos nessa fazenda. É uma fazenda linda. Ele está com a foto aqui, ele vai mostrar para vocês. É uma coisa colossal. Mas ali tem que fazer, olha, eu não sei. Ali do jeito que está aparecendo, o que vai acontecer, vai ser uma coisa bem, bem fora do padrão. Vai. Lá vai juntar muita. Eu falei para ele, padre, até dezembro está completo o que o senhor quer. Você sabia que, ó, a tua cidade, 1890, 1920, tem uns quatro melhores produtores de uva do estado de São Paulo? Você sabia? Vou te dar a cópia do livro para você ler, tá? E o vinho que eles faziam lá, naquela época, era premiado aqui na capital. É, fica sabendo, é papo de 110 anos atrás. Hoje é gado leiteiro, mas lá era fruticultura fina em cima da viticultura. Você sabia disso? Não sabia. Eu vou te dar a cópia do livro lá e você vai mandar lá para o pessoal. Então é isso, fala. Vamos. Então, hoje nós vamos falar uma série de coisas, mas mês de julho e agosto, nós vamos fazer um calendário, o Virgílio vai marcar, nós vamos fazer uns encontros lá na Chácara em Ferraz, né? Não é só ver poda, época de poda mesmo, época de enxerto e tal. Como ano passado e o outro, foram vários grupinhos lá. Então, nós não sei a data ainda. Então, julho e agosto, alguns grupos vão vir, vão lá, vão combinando e vão lá. Está vindo até um pessoal de Santa Catarina, vão ficar lá alguns dias comigo, que é a Karen. E talvez está vindo um grupo de Goiás, Goiânia, também no Sena, não confirmaram. Então, julho e agosto não vamos ter encontro aqui, porque vai ser lá. Porque lá é toda semana eu vou estar ocupado lá, mexendo. Então, vai lá quem puder, quem quiser, tá? Depois a gente tem contato com o Virgílio, nós vamos pôr umas datas. Depois do dia 10, 15 de julho, aí você pega o material lá, tá? Está entendendo? Então, julho e agosto, nossos encontros são lá. É, na Chácara, vai ser lá. Faço a tarde toda lá. Foi. A Chácara, vai ser lá.